...de enfermagem que atuam na Paraíba. Eles estão programando um protesto na próxima sexta-feira. Esse movimento é contra a decisão do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que suspendeu a lei que criou o piso da categoria. Enfermeira há 18 anos, Kátia lembra com pesar os dois piores anos de sua carreira durante a pandemia. Foi uma verdadeira guerra para você lidar com a morte, com a dor diariamente, de forma sequenciada, você vivenciar tantas mortes, tanta dor. Perder colegas também de profissão, isso também doeu bastante, ainda dói, né? Atualmente, a categoria não tem um piso salarial definido. Com a lei federal sancionada em agosto deste ano, os enfermeiros receberiam R$ 4.750, Técnicos chegariam a 70% desse valor e auxiliares e parteiras, 50%. Mas nesse domingo, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, suspendeu essa lei e deu prazo de 60 dias para que informações detalhadas sejam levantadas sobre os impactos desse reajuste. A decisão atende a ação direta de inconstitucionalidade, movida por instituições privadas e entidades de saúde. A suspensão foi recebida com repúdio pelas categorias, que na Paraíba somam aproximadamente 46 mil profissionais. Fomos surpreendidos negativamente porque estávamos esperando outra manifestação do ministro, uma manifestação positiva, seguindo as outras manifestações que ele solicitou, a exemplo da AGU, a exemplo do Senado e da Câmara. Segundo Raíra, o Corém PB deve acompanhar de perto a causa, que há anos é reivindicada pelas categorias. Manifestação está marcada para esta semana em João Pessoa. Na sexta-feira, às 8 da manhã, a concentração no Parque Solano de Lucena, Lagoa, em frente ao Monumento Pedra do Reino, será a concentração. Todas as entidades de enfermagem, Corém, sindicatos, estarão unidos junto à categoria na rua para reivindicarmos, com muito respeito ao ministro Barroso, pela reconsideração desta decisão. Vamos acompanhar. Agora a gente fala sobre a varíola dos macacos.